Cruzeiro! 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 Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Eu vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil Cruzeiro! 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 Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos! Contratec saindo Juan Aí ele entregou de bandeja pro zagueiro Foi uma cabeçada corajosa por ali Tiraram a bola dele por ali, deu bobeira Passe cortado pela defesa A jogada era perigosa Tem que marcar dali Chega a zaga para tirar da área Roubou a bola sem falta Que boa chance Ele cruzou Olha o lateral Pode vir bola direta para a área Olha a bola alta na área Boa intervenção de cabeça Vai arriscar dali Eles começam o jogo indo pra cima e já ganharam o escanteio O gol! Aquele que é futebol é boludo! Um chute rasteiro que não deu nenhuma chance e molhou Tá claro que este gol não saiu por acidente Eles sabiam o que estavam fazendo... Cruzeiro! 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 Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração e muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil! O ar está aberto. Leonardo Moura. Lateral marcado. Podem começar uma jogada com este arremesso. Leonardo Moura. Sávio. Vai daí mesmo! Pena que o chute não saiu como ele queria, mas ele fez bem em tentar. Que coisa feia. Isso não é chute de jogador profissional. Corta a zaga na hora H. O meio está congestionado. Ele tenta driblar pra sair. Leonardo Moura. Renato Augusto. Olha o cruzamento. Que bela testada, hein? Olha só que boa chance! É escanteio! Bela cabeçada. Sem medo. Sávio. Sávio. Juan. Daqui a pouco chega o presidente do time ali na defesa também. Está todo mundo atrás. Era uma bola alta. Ele domina com classe. Posição perfeita para o cruzamento. Defendeu o goleiro. Uma bola muito difícil. O goleiro pratica uma boa defesa em sua primeira participação. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio. Uma bomba de longe. Acho que ele escorregou na hora de chutar, hein? Que pena. A bola chegou nele pela primeira vez. Mas a tentativa foi muito ruim. Bom cabeceio. Pegou em cheio na bola. Tranquilidade do zagueiro para ficar com ela. Se livrou do zagueiro. Bom lance. É escanteio. Tem que caprichar agora na cobrança. Tentativa de longe. Não foi um chute lá. Muito perigoso. Poderia ter feito melhor dali. Foi mal ali. Na sua primeira chance. Ele não pode continuar em rodação. Sávio. Telegravou o passe. E aí ficou fácil para a zaga. Sávio. Perdeu a disputa de bola por ali. A defesa não conseguiu se reorganizar a tempo e eles não perderam a chance Eles não mostram nenhum sinal de piedade A posição era boa para o junte, acho que ele pegou mal na bola, mandou para fora Ele não poderia errar um chute dessa maneira, Prieto, está precisando treinar mais Não teve medo de meter a cabeça na bola A defesa recolhe e pode sair jogando Não tem como errar Nossa, eles seguem jogando para humilhar, grande gol Pelo jeito, caminhamos para uma goleada histórica nesse jogo, Prieto Não é um dia inspirado do goleiro, parece que tudo que vai no gol acaba entrando A vantagem é cada vez maior, 3 a 0 agora Estava dormindo ali e ficou sem ela Sávio Penalto ao gosto Usou bem a cabeça ali Sávio Passe milimétrico Olha a jogada saindo Falta marcada, o adversário não gostou dessa entrada, não poderia ser diferente, né? Nunca é uma boa ideia cometer uma falta tão perto da área, Prieto Na trave, o goleiro já tinha ido Cabeçada nela Leonardo Moura Boa posição para marcar Uma tentativa razoável, mas o chute saiu sem muito perigo Nossa, ele pegou muito mal na bola, chute ao vivo Grande interceptação por ali Falta marcada por ali, uma entrada feia Desmontou a zaga com este lançamento Sávio Lateral, vai ser cobrado o arremesso O zagueiro não deu sopa para o azar e tirou dali Cabeçada providencial, hein? Bom lance Leonardo Moura Penalto Augusto Decidiu tentar de longe Acho que era um bom lugar para chutar, mas ele poderia ter feito melhor Sávio Eles tentam pegar a zaga de lado Jogada pela ponta Que chance para chutar Enfiou o pé lá de trás O bandeirinha confirma a saída de bola É lateral Boa cabeçada Boa cabeçada Cabe o chute, hein? Repete o goleiro A bola está em jogo Tiro de canto Tiro de canto Boa chance Cortou a defesa Enfiou a cabeça na bola O juiz O juiz marca a falta Mas não mostra cartão Foi bem ali de cabeça O juiz não tem culpa Ele deu bem a lei da vantagem Pena que eles perderam a bola em seguida Olha que chance Uma pancada na trave O goleiro preferiu despachar a bola lá para frente Eles batam de novo Eu gostei muito desse gol E eu me canso de ver as repetições Meu segundo gol dele Já mostrou para a defesa Que não veio para brincar Cruzeiro 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 Vamos, vamos Cruzeiro Vamos, vamos ganhar Vou aonde você for Só para ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos Cruzeiro Acho que podemos dizer que o jogo está definido 4 a 0 Leonardo Moura Como é gostoso ver um jogador assim Ele pediu falta e o juiz marcou Acho que foi no grito, hein Ele perde a bola por ali Poderia ter sido uma boa jogada Boa antecipação da defesa para cortar o passe Lindo lance de cabeça Penalto Augusto Ninguém tira a bola dele Vamos ver se sai a jogada Boa defesa Mas outro gol Pelo jeito eles não vão ter pena de adversário Ele viu o Valero mal posicionar E aí ficou fácil Ele vai ficar cansado de tanto marcar Já são três do Cruzeiro Salveiro Bom cabeceio. Pegou em cheio na bola. Olha o balão do goleiro. Quem é que sobe por ali? Ganhou a disputa com o marcador. Tem que ter calma. Nossa, conclusão precipitada e muito ruim. Ele vinha muito rápido. Assim era quase impossível acertar o gol. Fim do primeiro tempo. Será igual pelada? 5, vira e 10, acaba? Um grande primeiro tempo desse time. Eles passaram por cima do adversário. Aplausos. Aplausos. Aplausos 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 O segundo tempo vai começar e eles não podem perder nem um minuto se ainda sonham com uma reação. Leonardo Moura. Fernando. Nela a cabeçada, sem medo. Cortou ali a zaga. Tenta chegar ao ataque pela lateral. Levantou a bola na área. Que perigo! Teva na área. Juan. Nossa, que bola difícil. Se virou ali para dominar. Sávio. Bola alta na área. A bola vai torta. Sem sustos para o ganho. Estão fazendo de tudo para descontar. Mas não foi dessa vez. Vai sair o gol. Ótima defesa. Usou a pontinha dos dedos para desviar. Esta bola tinha o endereço. Defesa difícil do goleiro Priê. Apareceu muito bem e colocou para escanteio. Já estava dentro da área. Tirou o zagueiro. Eles perdem a bola. Que perigo! Não foi bem no lance. Perdeu a bola para a defesa. Passa e açucarado ali no ataque. Foi falta. Jogo parado. Chance de ouro por aqui. A falta é muito perigosa. Desvia o zagueiro. Último toque da defesa. Escanteio marcado. Renato Augusto. A defesa está se entendendo bem. Ficam com a bola por ali. Ele tenta abrir espaços pela lateral. Defendeu o goleiro. 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 O goleiro que é jogo. Passou lotado no carrinho. Passou bem o homem desmarcado. Leonardo Moura. Leonardo Moura. É só escolher o passe certo. Que grande chance agora. Aparece para tirar da área. O goleiro. Vai sair o goleiro. Vai sair o goleiro. Desvia o goleiro para evitar o goleiro. Estava lá dentro. O goleiro. É só escolher o goleiro. O goleiro. É só escolher o goleiro. O goleiro. Renato Augusto. Boa jogada da defesa, tirou o perigo dali Essa saiu pela lateral Fazem sua primeira substituição por aqui Boa jogada da defesa, tirou o perigo dali Boa bola, a defesa está desprevenida Entrada criminosa Não é possível ficar com isso mesmo, José E o técnico tenta mudar as coisas por aqui Boa intervenção de cabeça Leonardo Moura Assim fica difícil para o ataque A defesa está muito bem organizada Vai arriscar dali Tiro de meta O goleiro vai repor a bola em jogo Não teve medo de meter a cabeça na bola Ele vai fazendo fila com seus drixos Tirou o zagueiro de qualquer jeito Olha só que ótima chance Foi bem o atacante para recuperar a bola Renato Augusto Linda bola, está perto do gol Só precisa passar pelo goleiro agora Chegou firme a defesa Lateral marcado por ali Como é que pode entregar um lateral no pé do adversário? Toró Ganhou a disputa de bola na lateral Adivinhou o que o adversário ia fazer e cortou o passe Está no mano a mano Ele pode sair da cara do gol Está marcado o escanteio E começo a garra-garra na área Eles precisam escolher a melhor opção agora Estão em vantagem no ataque Sávio Walter Minhoca Só de primeira Linda troca de passes Não! Perderam uma bola na defesa E agora? Ronaldo Gerim Que habilidade para drivar E a zaga tira dali Que perigo Ele pode mandar para dentro Boa cabeçada para tirar a bola dali Saiu a bomba Mais tipo zagueiro na frente Linda bola enfiada no ataque Isso é que eu chamo de ataque em massa Para a área Olha o perigo É só arremesso lateral para eles cobrarem Ele entrega a bola de graça Foi péssimo o arremesso Leonardo Moura Ele tenta levar a bola para frente Precisa caprichar mais no arremesso Cortou a jogada Interrompeu o ataque Toró Bem Cortou o passe Ficou com a bola Passou certinho Olha o gol pintando Faltou giz Botar Gama Saiu por muito Um chute para ser esquecido Prieto Grande lance da defesa Cortar o monumento exato Ele não pode errar Olha aí Mais um gol Vai ficar do feio demais Nossa O goleiro estava fora de posição Acho que esse gol foi falha dele O goleiro não sabe mais o que faz Agora segue entrando Toró Linda a bola enfiada, dominou bem Parou tudo, ele estava impedido A defesa parecia bem posicionada Eu acho que estava na mesma linha, mas o impedimento está marcado, Prieto Walter Minhoca Daba área Aparece para tiver, eles marcam de novo Ele saiu do banco e não perdeu a chance de marcar Vamos, vamos, cruzeiro, vamos, vamos, vai ganhar! Leonardo Moura. Nossa, que boa enfiada de bola! O árbitro marcou a falta, mas decidiu não mostrar nada. Dá pra entender? Que apertão, hein? Ele precisava de uma ajuda muito grande do goleiro pra essa bola entrar, hein? Um passo aos trancos e barrancos, mas deu certo. Não foi bem no lance, perdeu a bola para a defesa. Leonardo Moura. Bola recolhida pela defesa. Sávio. Nossa, você precisa calcular muito bem o tempo num carrinho como esse. Errou o passe. Era uma boa chance. O juiz não viu falta no lance. Teremos dois minutos e acréscimo. Vai bem o goleiro pra remater. Tira a zaga de qualquer maneira. O zagueiro já foi. Não foi feliz no tiro. E a bola saiu pra linha de fundo. Ele fez tudo certo, mas chutou pra fora. Seria um belo gol. Cruzeiro, 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 Cruzeiro. Foi uma boa, né? Foi uma boa, né? Foi uma boa, né? Foi uma boa. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos a ganhar. Vou aonde você for. Só pra ver você jogar com o coração. E muito amor. Chegamos ao fim de mais Cruzeiro. Mais querido do Brasil. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos a ganhar. Eu vou aonde você for. Só pra ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Cruzeiro. 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 Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos a ganhar. Vou aonde você for. Só pra ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos a ganhar. Eu vou aonde você for. Eu vou aonde você for. Só pra ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Eu vou aonde você for. E muito amor. 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 E aí